Olá, Maternal 3! Olá, professora Esté! Olá, como você está hoje? Você está bem? Eu estou ótima! Vamos cantar Olá comigo! Olá, 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 Olá I'm wonderful Hello, hello Hello, how are you? Hello, hello Hello, how are you? I'm tired I'm hungry I'm not so good I'm tired I'm hungry I'm not so good Hello, hello Hello, how are you? 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 Yes! Maternal 3 Look what I have here This is Granny Granny And this is Grandad Pode repetir comigo? Granny Grandad Wow Look They have a hat Granny's hat is red And Grandad's hat is grey and blue Wow, we have a flower Tem uma florzinha No chapéu da Granny Look Look Hat I have a hat See? A hat And Granny Ela tá usando Glasses Glasses Grandad too He's also using glasses Like mine Oh, eu também tenho Glasses Eu estou usando glasses And a hat Glasses Hat Like Granny And Grandad E o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar Vocês vão pedir o Daddy A Mommy Quem tiver aí com você Pra pegar os seus stickers Que são os seus adesivos Vermelhos E colocarem aqui ó Red stickers Yellow stickers Vocês vão colocar no hat Chapéu Da Granny E na florzinha Na flower Da Granny Ok? Bem bonito Very nice Very beautiful Ok? Ok, Maternal 3 Por hoje é só Beleza? Faz uma atividade bem legal Bem bonita Bye!